Música Começando mais uma edição do programa do Jacaré aqui do nosso canal no YouTube Seja bem-vindo, muito prazer, Diogo Santo, juntamente com o meu parceiro O Omar Calil aqui, direto pra você Nossos estúdios em Guarulhos, na nossa mansão, nosso projeto Verão De repente a galera tá em casa, assiste a gente assim, todo lagado, de bem-mundo É um projeto diferente que a gente faz, né Omar? Oi, o projeto tá crescendo cada vez mais, viu? É igual no frio, no inverno a gente fazia lá na Irmênia e tal Na Alasca E assim vai, né? Assim vai Mas vamos conforme o ambiente, por isso que o programa do Jacaré é diferente Afinal, é o programa que mais revela artista em todo o Brasil E pra participar do programa é muito fácil, como é que faz, meu parceiro Omar? É só ligar no NOB 8127-7641 Isso mesmo, entre em contato com a nossa produção Se preferir, tem a nossa página oficial do Facebook Você coloca lá, Programa do Jacaré Siga no Instagram, Programa do Jacaré Oficial Aproveita aí você que está nos assistindo Se não se inscreveu ainda no nosso canal Se inscreva aí, viu? Se inscreve no nosso canal pra você ficar atualizado De todos os programas Um programa melhor que o outro Você que perdeu o programa de ontem, assiste O de amanhã você vai assistir Só ficar atento aí ao nosso canal Então se inscreva, aproveita e dá um like aí Dá um joinha aí pra gente Vai, parceiro Omar? É, e o pessoal está perguntando aí o nosso Instagram Fala aí, Diogo Instagram é muito fácil Siga lá no Instagram, Diogo Santos Animador Ou do Omar, que é o... Arroba Omar do Jacaré Isso mesmo, siga lá Confira as fotos lá dos bastidores Tudo que rola aqui no nosso programa Falando nisso, Omar Vamos chamar uma atração agora, velho Vamos sim Que está vindo aí Vamos sim Estava conversando com ele nos bastidores Um ritmo diferente que eu adoro, velho Uma coisa mais romântica Bacana, bacana, bacana Inclusive eu já peguei o CD dele aqui Já está tomado É aquele CD pra você colocar no carro Quando você for viajar Principalmente quando for vir aqui Pra gravar aquele trânsito, aquela coisa toda Que dá pra você escutar o CD de ponta a ponta E ele vai contar pra gente a história E vai cantar a música pra gente Vamos chamar ele? Vamos se apresentar então aqui no programa Quem é que está vindo aí, meu parceiro Omar? Caetano Farias aqui no programa Caetano Farias Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chores mais, não sofra assim Porque posso te dar amor sem Não chores mais, vem pra mim, vem 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 Não chores mais, vem pra mim Não chores mais, vem pra mim, vem Não chores mais, vem pra mim, vem Mas vem pra mim, vem, não sofra, não pense, não chore mais, meu bem, não chore mais, meu bem, não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem, não chore mais, meu bem. Quantas mais ou menos Assim no papel 150 composições Arruma lá pra mim Uma pelo menos Se não dá pro Diogo Transforma em funk Pode crer que vira funk Mas é tudo nessa linhagem romântica Assim ou As minhas composições tem vários ritmos Reggae, rock Agora esse CD eu fiz só uma regravação Pra ressuscitar aquelas músicas do futebol Como minha mãe diz Antigamente que era música de verdade Caetano Caetano, fala pra gente Quem quiser encontrar nas redes sociais Facebook Caetano Farias Caetano com Y E essas músicas já tem disponível em algum site? De repente a galera quer escutar em casa Só colocá-la no Youtube E é diferente que o Caetano se inscreve com Y É o C-A-Y-T-A-N-O Caetano Farias Colocou lá no Youtube Baixou Escuta em casa tranquilo Inclusive esse CD vai sair o mês que vem Pela gravadora CDC Legal Então por enquanto não saiu ainda Primeira mão aqui no programa do Jacaré Que é algum lugar exclusivo Que você vai lançar em CD O Mar, fala pra ele Pisou aqui no programa do Jacaré O que que acontece? Deslancha Deslancha É maravilha É sucesso Como o Mar perguntou Já tem previsto algum lançamento do CD? Não, por enquanto ainda não Então é o seguinte Pra agendar o meu parceiro Caetano Farias Pra fazer o lançamento do CD É muito fácil Ele vai passar o telefone pra contato agora Quem quiser contratar Aqui no VT 11 São Paulo 961 40 6138 Bacana Ele leva o Caetano Farias Pra qualquer lugar do Brasil Quer mandar um abraço pra alguém Agradecer alguém Fica à vontade Então tá Quer mandar mais um alô pra alguém Já fica à vontade Manda um abraço pro meu amigo Arthur Araújo Foi o que fez os arranjos das músicas Legal Ficou muito bacana Grande amigo Grande maestro também pelo visto Exatamente Então vamos fazer o seguinte Canta mais uma pra gente Vamos Vamos mais de música Vamos lá então Canta mais pra gente Tem mais Caetano Farias No programa do Jacaré As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando O antes e o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você e mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém Se ela de repente me enganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra falar Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? A gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra falar Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora?